Fala pessoal, beleza? Eu sou Andrei Cunha e este é o canal Free Drone, sejam muito bem-vindos. Galera, o vídeo de hoje é para apresentar para vocês o novo quadro do canal Free Drone. Lembrando que nós não estamos aqui para mudar a crença de ninguém, nós estamos aqui para trazer entretenimento para vocês. Então antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei caso goste do vídeo, de compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo também e deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. E agora sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Os fascinantes contos e causos relativos a assombrações que são contados pelo mundo afora, também andaram tirando o sossego de muita gente por essas bandas do Amapá. Quem nunca reuniu os amigos à noite para contar e ouvir histórias de misura? Como é popularmente conhecido, sobre Matinta Pereira, almas penadas, mulher que virava onça, homem que se transformava em porco e cavalo, Mazagão Velho tem muitas histórias de misuras e lendas. A mais famosa é a história do padre que foi pego roubando a igreja e jogou uma maldição sobre o rio Mutuacá. Outras histórias bastante conhecidas em Mazagão Velho são a lenda da mulher que carregava o filho na boca e a lenda da Júlia da Campina. Hoje, vamos ouvir o relato do Sr. Brito sobre o cachorro guardião do ouro que assombrou a sua família. Elas falaram que elas viram esse cachorrão grandão para ir. A mulher sabe o que é, por que aparece. Ele tinha o dono do ouro que tem aí, que foi assim. Depois ele ficou perturbando aqui em casa. Comigo ele não mexia comigo. O problema era com a minha mulher. Era uma outra casa, era de madeira a casa. Aí nós tínhamos dois quartos só, era o da menina e o meu com a graça. Rapaz, era da oito horas, da noite em ponto. Parece assim que eles pegavam um saco assim, desses que a gente coloca a ração hoje, né? Arrastavam de cima para baixo, assim. Ah, rapaz, quando a graça chutava aquilo. Ela só faltava desmaiar. Rapaz, era terrível aqui esse negócio aqui em casa. Esse negócio estava fazendo aqui dentro de casa. Nas paredes. E eu estava no ar, eu estava bebendo lá para a casa do Chagas. Um menino assim, nesse tempo ele era de uns oito anos. Chegou comigo lá no Chagas, já era noite isso. Falou para mim assim, seu brito, seu brito. Eu disse, chegue lá na sua casa que a dona Graça está passando muito mal. O negócio mexeu lá na casa, ela está muito ruim. Uh, rapaz aí. Aí eu vim de lá. E cheguei aqui, a Graça estava ruim aqui só. Desmaiada, toda fria. Aí eu fui lá na casa do meu padre. Chamei ele, né? Aí ele veio. Aí ele deu uma benzida nela e pediu que era para a gente sair daqui, para a casa da mamãe. Aí nós fomos essa noite para lá. Ele disse, vocês só vão voltar para lá depois de oito dias, que eu vou fazer um remédio lá do lado da casa de vocês, que esse negócio não está normal não. Aí ele fez umas defumações aqui em casa. Aí depois a gente voltou. Aí, rapaz, sempre esse negócio continuou. Aí lá no Mazagão Novo, tinha duas curadeiras nessa época, elas entendiam desse negócio aí. Aí elas vieram. Aí quando foi a noite, elas começaram o serviço aí. E nesse tempo a gente tinha uma cozinha que era mais larga que a casa, né? Sobrava para cá, assim, lá atrás. Rapaz, a minha filhada disse que, será que ela viu um cachorro lindo? A corrente dele brilhava, dizendo ela. Mas um porrudo de um cachorro. Foi o dito que as meninas viram lá, no mato ali. Às vezes elas pensavam que o cachorro seria nosso. Aí, rapaz, aí elas fizeram o trabalho aí. Aí o dono do ouro baixou. Aí disse que ele tinha ouro aqui. Aí eu disse, vem cá, tu me dá esse ouro para me arrancar. Ele disse, tu tiveres coragem. Eu, tu tira o ouro. Agora é o seguinte, nós vamos, tu vai ter que te vencer o cachorro que vem para cima de ti. Ele vem em forma de cachorro. Tu vai ter que vencer, porque se tu não vencer, tu vai te dar mal. Quinta-feira santa, meia-noite, eu chego lá. Eu vou aí contigo. Aí, mas tu vai ter que estar sozinho lá. Eu não quero ninguém lá mais, só tu. Rapaz, eu fico, eu vou te esperar aqui. Aí, aí o outro, esse cara saiu e veio o outro e disse para mim, olha, agora você se prepare. Você tem que comprar um terçado zerado e um cacete. E fecha o seu corpo, que ele vai vindo. Aí eu fui comprar um terçado. Aí um porreto de pra cuba, fiz um cacete mesmo daqueles, um metro de comprimento, dessa grossura que é assim. Aí, tá aí. Sempre eu rezo, eu sou crente, graças a Deus a Deus, né? Pelo tempo eu faço minhas preces, minhas orações. Pai, esse dia eu não fui nem encomendar as almas. Que é quinta-feira, santa-noite, que a gente encomenda também, né? O pessoal passaram aqui encomendando as almas. E eu aqui. Depois eles foram embora, eu entrei. Fiz café. E a minha mulher e os meus filhos estavam tudo lá para a casa da mamãe. E eu fiquei aqui. Olha, esse sualho da casa, mano, estava semi novo. Não tinha talba arrancada nenhuma. Quando foi mais das horas, eu fui lá dentro do quarto, eu pisei na talba, ela balançando. Tinha três talbas arrancadas, olha só. Soltinha. Como se eu tivesse metido um martelo e tivesse arrancado elas, sabe? Eu digo, é aqui que tá o negócio. Aí eu vim aqui para frente. Coloquei uma cadeira e a garrafa de café aqui. Aí deu onze horas. Deu onze e meia. Digo, chegou de café. Vou esperar o caba para lá. Tinha passado água benta no testado, água benta no cacete. E estava com o meu corpo fechado. Tinha um banco lá, me sentei lá no banco, lá no canto. Deu meia-noite. Ele disse que era meia-noite. Deu meia-noite e meia. Deu uma hora, duas horas, os galos começaram a cantar e não veio ninguém. Bom, eu juro por Deus. Não veio, não apareceu ninguém, não. Quando foi de manhã, rapaz, eu estava lá para trás. Aí eu vi que buzinou um carro aqui. Aí eu vim daí. Ele e a mulher dele. Aí ele olhou para mim e disse, britão, bora tirar o ouro. Digo, bora, cara. Rapaz, ele entrou aqui em casa. Quando a mulher dele entrou na casa, ele disse, ei, pô, vai-te embora para o carro. Meu amigo, saiu um cheiro de enxofre. Mais um cheiro de enxofre que eu quase não aguentava, mano. Aquela mulher estava. E ele mandava ela voltar para o carro, mas quando? Aí fomos, entramos lá no quarto e disse, fiz tirar as taubas. Juro por Deus. Tirei as taubas. Aí comecei a cavar lá. Rapaz, quando a gente deparou com grande imensidade de pena de arara amarela. Foi, velho, sinceramente. Mas muita pena de arara, cara, aquilo ali. Aquela bem amarela, assim, aquelas penas. Aí eu pegava, assim. Só que o ouro se virou em penas, porque não era para o cara, não era para eles, era para mim só. Mas eu fiquei esperando pelo cara que vinha lutar comigo. Ele não veio, eu não tive a ideia de cavar lá, né? Porque se, por exemplo, eu carvasse lá, eu tinha pego essa fortuna. Pô, e como é que ele soube estar fazendo? Pois, isso é que até hoje a gente ainda não descobriu. Lhe juro, por Deus do céu. Aí a gente só fez colocar a terra lá no buraco. E sim, tinha uma camisa preta também. Acima das penas. Quando a gente tirou a camisa, aí apareceu as penas. Foi. Saí desde isso, aí, graças a Deus, parou esse negócio. Não ficou mais bagunçando nas paredes. O cabra, se ele viesse, rapaz, nós íamos desgraçado nessa hora. E assim, que eu ia, eu ia querer, eu que estava querendo ouro, eu ia dar tudo para vencê-lo. E assim. História cabulosa, né? A nossa região é rica nesse tipo de histórias, de lenda, de fantasmas, de assombração, de mitos. E nós vamos pesquisar todas e trazer para vocês aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu. Fiquem todos com Deus e até a próxima.